Oito discos lendários que tem algo em comum entre eles. Quer saber o que é? Fique até o final do vídeo e descubra. Número 1 – The Beatles, também conhecido como Álbum Branco. É o nono álbum dos Beatles e é sem dúvida um marco na história da música. Lançado em 22 de novembro de 1968, a gênese criativa de muitas das canções do álbum ocorreu durante um curso transformador de meditação transcendental dos Beatles na Índia. A banda compôs aproximadamente 40 canções durante esse período, gravando versões iniciais posteriormente na Inglaterra. Musicalmente diversificado, o álbum Branco atravessa vários gêneros. Apesar da reduzida participação do produtor George Martin, o álbum mostrou a transição dos Beatles para um formato de gravação de oito canais e sua abordagem única no desenvolvimento das canções, que envolvia a captura de ensaios e a adição de overdubs posteriores. No entanto, à medida em que cada membro afirmava sua individualidade, os conflitos aumentavam. A presença constante de Yoko Ono no estúdio perturbava a dinâmica da banda, dificultando a comunicação entre Lennon e McCartney. A tensão era palpável, levando à saída temporária de Ringo Starr e destacando a desintegração da banda, evidente nas gravações. No final, apesar de suas lutas internas, o álbum Branco continua sendo um testemunho da experimentação musical dos Beatles, encapsulando um momento crucial em sua jornada artística, antes da separação inevitável. Destaque para as canções Obladi Obladá, Why My Guitar Gently Weeps, Blackbird e Helter Skelter Número 2 Led Zeppelin IV O quarto álbum da banda de rock inglesa Led Zeppelin, conhecido como Led Zeppelin IV, foi lançado em novembro de 1971, produzido por Jim Page. O álbum inclui a famosa canção Stairway to Heaven, assim como os clássicos singles Black Dog e Rock and Roll. Inicialmente, a banda havia considerado a casa de Mick Jagger como um local de gravação para o álbum, porém concluíram que seria muito caro, até que se mudaram para a casa de campo Hadley Grant, em Hampshire, na Inglaterra, utilizando o estúdio móvel da banda Rolling Stones. Esse ambiente informal de gravação permitiu à banda experimentar diferentes estilos musicais, e também contou com músicos convidados. A vocalista Sandy Denny, em The Battle of Evermore, e o pianista Ian Stewart, em Rock and Roll. Assim como nos álbuns anteriores, a maior parte do material foi escrito pela banda, com exceção do cover When the Lave Breaks, da guitarrista de blues, Memphis Minnie. Apesar da insatisfação com a mixagem final, o álbum foi um sucesso crítico e comercial, tornando-se o mais vendido do Led Zeppelin. A canção Stairway to Heaven se tornou um clássico, mas a banda resistiu à ideia de lançá-la como símbolo. Número 3. The Wall É o décimo primeiro álbum da banda de rock inglesa Pink Floyd, lançado em 30 de novembro de 1979. O produtor Bobby Usrin ajudou a refinar o conceito do álbum e a resolver tensões durante a gravação, já que os membros da banda enfrentavam problemas pessoais e financeiros na época. Foi o último álbum a contar com Pink Floyd como quarteto. O tecladista Richard Wright foi demitido por Roger durante a produção, mas permaneceu como músico contratado. Três singles foram lançados. Another Brick in the Wall, parte 2, Run Like Hell E Comfortably Now O álbum segue a vida do personagem Pink, desde a morte de seu pai na Segunda Guerra Mundial até seu próprio isolamento emocional, representado metaforicamente pela construção de uma parede. Cada canção contribui para contar a história de Pink, incluindo suas experiências traumáticas na escola, relacionamentos conturbados e seu colapso emocional e psicológico. The Wall é muito mais que um álbum de sucesso comercial. É uma narrativa musical profunda e complexa que explora temas de isolamento, trauma e autodestruição, tornando-se um marco na história da música e um dos álbuns mais icônicos do Pink Floyd. Número 4 For Those About Rock É o oitavo álbum da banda australiana de hard rock, ACDC. Foi lançado em 23 de novembro de 1981. O álbum foi a terceira e última colaboração do ACDC com o grande produtor musical Mud Lang e foi o primeiro álbum da banda a chegar ao número 1 nos Estados Unidos, permanecendo no topo por três semanas. Ele gerou os singles Let's Get It Up e a faixa título For Those About Rock We Salute You. O álbum mostra uma variedade de estilos musicais, com letras sobre resistência, desventuras e temas políticos. Após o sucesso estrondoso do álbum anterior, Back in Black, a pressão sobre a banda para corresponder ao impacto cultural daquele álbum era imensa. Apesar de terem finalizado a gravação em setembro de 1981, a banda se questionava se havia gravado outro hit ou cometido um erro comercial. A faixa título For Those About Rock We Salute You expressa a gratidão da banda pelos fãs. No entanto, essa canção em particular ofuscou as demais faixas do álbum, fazendo com que parecessem relativamente menos impressionantes. Apesar das dificuldades e desafios, o álbum se tornou um clássico atemporal. Número 5 Thriller É o sexto álbum de estúdio de Michael Jackson, lançado em 29 de novembro de 1982. Foi um marco na história da música pop. Produzido por Queens Jones, o álbum refletiu a transição de Michael para um som mais diversificado, misturando pop, rock, funk, synth-pop e R&B. Se tornou um fenômeno comercial e cultural, com singles com Billie Jean, Beat It E a faixa título Thriller Alcançando o topo das paradas e estabelecendo vários recordes como um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Contou com a participação de Paul McCartney na canção The Girl Is Mine. O eterno guitarrista Ed Van Halen também participa do álbum. Assim como os músicos da banda Toto e o percussionista brasileiro Paulinho da Costa. As canções exploram temas como obsessão, paranoia e imagens sobrenaturais, refletindo as experiências pessoais de Michael, influenciando artistas, estabelecendo novos padrões na produção musical. Michael se tornou uma figura culturalmente significativa, quebrando barreiras raciais na música e alcançando uma presença global sem precedentes. Thriller não apenas redefiniu os limites da música pop, mas também consolidou Michael Jackson como um ícone que deixou um legado duradouro na história da música e da cultura popular. Número 6. Ectan Baby É o sétimo álbum da banda de rock irlandesa U2, lançado em 18 de novembro de 1991 e produzido por Daniel Lenoir e Brian Eno. Nesse álbum, U2 mudou sua direção musical para incorporar influências do rock alternativo, música industrial e música eletrônica em seu som. Inspirado pela reunificação alemã, o U2 começou a gravar Ectan Baby em outubro de 1990 em Berlim. As sessões foram conflituosas, com discussões sobre direção musical e qualidade do material. Depois de quase levarem à dissolução da banda, eles tiveram um avanço com a improvisação e gravação da canção White. É um dos discos de maior sucesso do U2. Recebeu críticas favoráveis e estreou em primeiro lugar na parada da Billboard 200. Além de One, destaque para os singles Mysterious Ways E The Fly As letras são mais pessoais e introspectivas, explorando temas como amor, sexualidade, espiritualidade, fé e traição. Mais sombrias e reflexivas do que em álbuns anteriores. Refletem experiências pessoais dos membros da banda, como o divórcio e o nascimento de seus filhos. Acton Babe marcou uma mudança significativa na direção musical e temática do U2, sendo um marco importante em sua carreira e está na lista dos melhores álbuns de todos os tempos. Número 7 Keep the Faith É o quinto álbum de estúdio da banda Boon Jov, lançado em novembro de 1992. Foi o primeiro álbum desde 1985, não produzido por Bruce Fairburn. Ele foi produzido pelo renomado Bob Rock e apresenta uma mudança para um som mais sério, se afastando daquele estilo pop metal anterior. A intenção era se distanciar dos clichês musicais da época, buscando letras mais conscientes e uma nova imagem para a banda. Afinal, aquele som a hard rock dos anos 80 de Living on a Prayer tinha perdido espaço para a nova onda grunge, que ganhava força representada pelas bandas de Seattle como Nirvana, Pearl Jam, South Garden e Alice in Chains. Eis que Boon Jov grava Keep the Faith, o álbum que daria um novo rumo na história da banda. Das 30 canções escritas, 14 foram incluídas no álbum. O álbum refletiu uma abordagem mais introspectiva, apresentando baladas poderosas e letras profundas, como Battle of Roses e Dry County. Além dos singles de sucesso como a faixa título Keep the Faith, In These Arms E I'll Sleep When I'm Dead O álbum não atingiu o mesmo sucesso comercial dos anos 80, mas ainda é considerada uma peça essencial na psicografia da banda, mostrando sua capacidade de evoluir, sem perder sua identidade. Número 8 Reload É o sétimo álbum da banda norte-americana de heavy metal, Metallica, lançado em 18 de novembro de 1997. E é a continuação de Load, seu álbum anterior. Com a produção musical de Bob Rock, a ideia original era lançar Load e Reload como um álbum duplo. No entanto, segundo o guitarrista Kirk Hammett, seria mais sábio fazer dois álbuns e lançá-los separadamente. Um álbum duplo seria muito material para os fãs assimilarem, e algumas canções poderiam se perder no processo. Enquanto Load apresentou influências do blues, Reload é um álbum mais experimental, misturando metal clássico, rock sulista e arranjos não convencionais, com menos ênfase nas melodias. Destaque para a balada, Low Man's Lyric, que inclui uma passagem de Hurdy Gurdy, um instrumento europeu de música folclórica, que soa como uma mistura entre um acordeon e gaitas de folha. Foi o último álbum de estúdio do Metallica a contar com a formação da era Injustice for All. Com o baixista Jason Neustad deixando a banda em janeiro de 2001, o álbum apresenta os singles The Memory Remains, com participação da cantora Mary Ann Faith, The Unforgiven 2, Philo, e Better Than You. E aí, conseguiu descobrir a ligação entre esses álbuns incríveis? Todos eles foram lançados no mês de novembro. Conseguiu acertar? Escreva aqui nos comentários. E me diz, qual desses é o seu álbum favorito ou favoritos? E se gostou, deixe seu like e compartilhe. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo.